Eu quero ouvir uma visão de amor Aqui agora ou lá no meu jardim Uma cidade ou do interior Meu paraíso é ter você pra mim E ela é exclusiva no meu coração Oi, vamos ainda pra te ouvir Emotivado com essa canção Mas vamos dançar, vamos aí se liberar Acerio, acerio, acerio O senhor, o senhor, o senhor E a menina, e a menina, e a menina E a menina, e a menina, e a menina Eu quero ouvir uma visão de amor Aqui agora ou lá no meu jardim Uma cidade do interior Meu paraíso é ter você pra mim E ela é exclusiva no meu coração Foi no músico, dá pra me ouvir Emotivado Levanta a mão, galera Comigo, vamos assim Acerio, 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 yeah, yeah Muzico, 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 yeah, yeah Muzico, 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 m Acerio Acerio Vai em cima da galera Vai, vai, vai E vai, e vai, e vai... Acerio 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 Acerio